Quando eu criei o Aero em 2013, eu queria criar alguma coisa justamente para falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. A gente não sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né? De fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado assunto. Você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente. Por conta de respeito a famílias, a ética de pilotos, pra mim eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo pra fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira está batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso pra ganhar audiência e tudo mais. E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito porque é o Lito que fez a live. Eu falei, nossa, só o Lito está falando da Marília Mendonça, ninguém mais na imprensa está falando. E a nota não foi direcionada a Lito. Eu nem assisti a live que o Lito fez. Eu estava viajando, voltei hoje do Nordeste, estava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens. Então eu não estava com tempo de ver nada. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender que, por mais trágica que tenha sido a morte da Marília, e, pô, meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa. As pessoas vão comentar, né? Não tem como não. É, exato. É, exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso e, pô, um acidente de avião chama atenção independente se a pessoa que estava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Ah, aumenta. Infelizmente é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim, eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso, porque você não sabe o que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal, depois que aconteceu a investigação. São acidentes que já foram investigados. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então é só uma maneira dela saber que, pô, o acidente acontece, ela entende, sem sensacionalismo, por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais. Então eu falo isso. Mas, assim, aconteceu acidente hoje e vem, realmente a mídia vem em cima. E aí, eu sempre fui, eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora eu tenho uma relevância para falar de aviação. As pessoas cobram isso, né? E agora eu falei, bom, está todo mundo me chamando, então agora eu vou para o mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em dois dias, que demora um ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não está falando achismo, ele não está falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele está só falando, vamos esperar a investigação, acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota, assim, fala, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito disse, foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? Não é isso que eu não quero que as pessoas falem, não é que eu falo, não, ninguém fala, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente, aconteceu mais abafa, não é isso. O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias, capitalizando no imaginário da tragédia. Você fala, o avião está ali, é o avião modelo X, é o avião que está naquele lugar, isso é um fato, né? Está capitalizando no imaginário da tragédia. Agora, você constatar... Inteligência líquida. É, inteligência líquida. Agora, você constatar o que está ali, né, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editorial. Eu não dou notícias, não sou um canal de notícias, por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado, que eu sou alienado, não, que eu faço parte do movimento conspiratório, que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem vai longe, né? Existem movimentos conspiratórios que sabem coisas e eu não falo. E eu faço parte, né? Entendi, entendi. Eu também, eu minto que o avião, ele desse o narizinho para acompanhar a curvatura da Terra, eu minto. Isso aí não acontece, a Terra é plana, pô. Cara, é foda. Pior que esses dias aí eu estava vendo, saiu uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usavam na época da guerra, que ele conseguia sobrevoar quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito. E aí tinha imagens desse avião recentes, que eles fizeram um voo de homenagem e tal. E aí dá para ver a Terra, redondinha. Redondinha, com o céu preto, escuro. Ah, mas aí é, como é que eles falam? É, Fichai. Exatamente. É, aí ele fala, ah, é uma GoPro. Nem existia naquela época a GoPro. A melhor resposta foi o Marcos Pontes, que deu uma vez, quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí, e aí perguntaram para o Marcos Pontes, né, por que que você afirma que a Terra é redonda? Aí ele falou, porque eu vi. É a melhor resposta que um cientista, que um astronauta poderia dar. Obrigado.